Olá, queridos amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Silberino Kiu. Eu gostaria de fazer, nesse momento com vocês, uma breve reflexão sobre um aspecto mais prático do que diz respeito à vida do cristão. Porque, na verdade, quando nós não sofremos nenhum tipo de prejuízo ou não somos lesados com nada, agir de maneira cristã talvez não seria tão difícil. Porque até talvez uma pessoa que não é cristã poderia ter um comportamento adequado diante de situações normais onde não se implica em perdas ou dano. Mas ser cristão, quando eu vou ter prejuízo ou talvez até mesmo perder a vida, eu acredito que aí se revelam os verdadeiros cristãos. Eu gostaria de ler com vocês Daniel, capítulo 6. O livro de Daniel, nós sabemos que é um livro importantíssimo. Um livro relevante, né, Giovanni? O que é isso? O Giovanni está aqui conosco. O Giovanni de Paula, do IEFO. Ele gosta das profecias também. O livro de Daniel é um livro extremamente relevante. E o capítulo 6, de maneira especial, é uma tipologia do decreto dominical. Quando a liberdade religiosa das pessoas vai ser removida. E nesse momento, os verdadeiros atalaias vão se revelar. Porque talvez uma atalaia hoje está a divertir, porque ele sabe que não vai ter nenhum prejuízo para si ou para a sua família. Mas, se é certo o prejuízo, será que ele vai continuar na mesma tônica? Dando a trombeta o sonido certo? Não sei. Em Daniel 6, nós temos então um símbolo do decreto dominical. Quando Daniel, por um decreto, foi impedido de adorar o Senhor, segundo os titames de sua consciência. Ou seja, o profeta perdeu a liberdade religiosa. E isso está novamente perto de acontecer. Daniel, como vocês bem conhecem a história, continuou orando ao Senhor três vezes ao dia. E então foi elaborado o fonesto plano de o pegar num flagrante e o sentenciar à morte. E isso acabou acontecendo. Verso 16 diz, Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Interessante que em toda a narrativa do capítulo, Daniel permaneceu mudo em todas as circunstâncias. Nós sabemos que Dario tinha simpatias por Daniel. E ele foi e jejuou para o Daniel. E Daniel naturalmente orou também estando no fosso dos leões. O interessante é que passou então a noite, Daniel permaneceu no fosso dos leões, os leões não o devoraram, como diz Hebreus 11, pela fé a boca de leões foram fechadas. O rei voltou pela manhã ao fosso dos leões, na esperança de Daniel ter sido liberto. Então o rei perguntou, Daniel, deu-se o caso de que o seu Deus tenha te salvado? E aí o verso 21 diz, Então Daniel falou ao rei, dizendo, Ó rei, vive para sempre. Eu gostaria de chamar a atenção para esse detalhe. Daniel, em momento algum, procurou se defender. Daniel, em momento algum, procurou justificar. Ainda que ele tivesse bons argumentos para isso. Daniel sofreu o dano natural que sua fé o levou a sofrer. E mesmo quando ele falou ao rei, ele não falou com ironia ou com arrogância. Ele falou calmamente. Ó rei, vive para sempre. Assim como era a maneira usual que ele se referia ao seu rei. Então Daniel sofreu o dano, meus irmãos. Com esse pensamento em mente, de que Daniel sofreu o dano, não buscando a sua própria justiça, ou defender-se naquela situação que envolvia risco de vida, eu gostaria de convidar vocês para a primeira aos corintios, capítulo 6. O contexto do capítulo 6 era uma situação delicada, onde irmãos levavam irmãos à justiça, porque não queriam tomar prejuízos. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o versículo 7 que diz, Eu gostaria de refletir com vocês nesse versículo. Muitas vezes, Muitas vezes, quando nós somos confrontados, mesmo no lar, pela esposa, pelo esposo, ou por um amigo, de trabalho, quem quer que seja, nós temos extrema dificuldade em sofrer o dano. Talvez o homem chegue em casa cansado do serviço, doido para poder ter um momento de descanso, uma comidinha pronta, e por algum motivo não tem. E aí a confusão, então, está armada. O homem fala, Trabalho o dia todo fazendo a minha parte, você não faz a sua parte? E aí a confusão, então, se estabelece. Eu gostaria de fazer o seguinte, vamos refletir de maneira mais ampla nesse versículo. Vamos procurar, nas pequenas coisas da vida, sofrer o dano. Se alguém te dá uma fechada no trânsito, ao invés de você buzinar, espraguejar, sofre o dano. Se você chega em casa e a sua esposa lhe trata da maneira que não é a melhor, sofre o dano. Se você, esposa, é tratada de uma maneira pelo seu marido, que também não lhe agrada, sofre o dano. Sofrer o dano nas pequenas coisas vai nos ajudar a fazer como Daniel. Sofrer também o dano nas grandes coisas, ainda que a nossa vida esteja em risco. Então não permitamos que o orgulho aflore e o desejo de não sair no prejuízo, ainda que seja perder um argumento, aflore em nosso ser. Vamos seguir o conselho do apóstolo Paulo? Vamos sempre sofrer o dano daquilo que poderia trazer a própria causa de Deus? E assim nós vamos nos preparar para o momento em que tivemos que talvez sofrer o dano da própria vida. e já vamos estar habilitados por isso. Eu sei que esse não é um estado natural do coração humano, mas é por isso que eu gostaria de orar com você neste momento, para que Deus nos dê esse espírito, o espírito de sofrer o dano diante de qualquer confronto que possa expor a causa de Deus. Vamos orar? Bondoso Deus, amado Pai, que habita nos altos céus, o nosso coração é contaminado pelo orgulho, querido Pai, e nós não gostamos de sofrer o dano. Na verdade, é sempre bom vencermos a batalha e muitas vezes ferimos corações por causa do nosso orgulho, por causa da nossa aversão ao sofrer o dano. Pedimos, querido Senhor, que Tu possas nos dar o espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre sofreu dano para que não houvesse dano à causa. Ajuda-nos a atingir este nível. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.